Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é sobre a compulsão alimentar e sobre como melhorar o seu relacionamento com a comida. Eu sou Priscila Velter, nutricionista, e se você quer saber mais sobre como melhorar o seu relacionamento com a comida, fica comigo até o final desse vídeo. Quando nós falamos sobre compulsão alimentar, me refiro a episódios onde você acaba tendo um certo descontrole com a alimentação. Você acaba comendo constantemente, sem parar, mesmo sem ter fome. E isso não é só de você exagerar comendo repetidas vezes uma refeição. É sobre você comer o tempo todo, pescar o tempo todo, onde você não consegue controlar a sua relação com a comida. E isso acaba geralmente acarretando o sentimento de culpa, de arrependimento logo depois. E a compulsão alimentar pode desencadear alguns problemas para o organismo, como ganho de peso, ou desencadear algum tipo de doença também. Ou até mesmo impactar diretamente na autoestima e no seu bem-estar. E quando ocorre esse sentimento de culpa por conta da compulsão, a tendência é criar um ciclo entre restrição e compulsão. Você acaba comendo demais e depois com esse sentimento de culpa você se restringe demais. Mas isso acontece constantemente. Você come, você se restringe. Você come muito, você se restringe. Primeiro passo para você evitar esses episódios de compulsão alimentar. Evite fazer dietas restritivas. Priscila, o que seria isso? Fazer dieta restritiva? Eu como normal. Às vezes eu só pulo uma refeição, deixo de comer o meu jantar. Ou então eu corto o carboidrato. Mas eu como, não é nada demais. Isso é restringir. Você precisa ter uma alimentação saudável e equilibrada sem tirar alimentos, sem pular refeições, sem restringir grupos de alimentos que são importantes para o seu organismo. Quando a gente acaba se privando demais, o corpo acaba pedindo um certo tipo de recompensa. A chave é você não se restringir, mas sim você ter uma alimentação equilibrada e saudável para evitar esses episódios onde você acaba comendo demais. Segundo passo, desenvolva a consciência alimentar. Isso é um trabalho que leva um tempo, é dia após dia praticando, mas isso ajuda muito a você melhorar o seu relacionamento com a comida. Priscila, me fala o que seria isso de desenvolver a consciência alimentar? Significa você comer com atenção plena. Você dedicar o tempo que você parou para fazer a sua refeição e se desligar das demais coisas. Você se conectar com esse momento, conectar a mesa, com as pessoas que estão ao seu redor. Se desligar do celular, desligar a televisão, para que você consiga também entender que aquele é o momento da refeição, de consumir a sua refeição. Isso vai gerar uma relação mais positiva com a comida. Então evite comer com pressa. Separe o momento que você for fazer a sua refeição e se desligue das demais coisas. Foque naquela refeição. Terceiro passo, esse é muito difícil, porque com certeza acaba pegando você. Não recorra à comida para amenizar as suas emoções. Sei que isso acaba pegando muita gente e é completamente normal. Porque a comida, ela traz uma sensação de conforto. Principalmente se é aquela sua comida preferida. Vamos supor, hoje você está em um dia muito estressado no seu trabalho. Ou então você passou por algum problema. Se você quer comer, por exemplo, um chocolate, porque o chocolate vai liberar a sensação de prazer, de bem-estar que você tanto quer. Para você se sentir mais feliz e de uma certa forma tentar amenizar o seu estresse ou com aquele problema que você tem que lidar. Só que isso é super temporário. A comida vai te trazer aquele bem-estar momentâneo para aquele momento que depois vai passar. Se você está triste, estressado, se você está entediado, muitas das vezes você só quer buscar a comida como um certo tipo de conforto. E você não deve recorrer à comida como um conforto, mas sim para que nutra o seu organismo. Então a dica é você tentar buscar alternativas que também gere essa sensação de prazer e bem-estar. Assim como você faz quando consome o alimento. Então tente, por exemplo, fazer outro tipo de atividade que você também goste, sem precisar sempre recorrer à comida. Faça uma caminhada, algum exercício físico, porque a atividade física também vai liberar a sensação de prazer e bem-estar. Mas tente não recorrer à comida todas as vezes que você precisa buscar a comida como um certo tipo de conforto para as suas emoções. Quarto passo. Evite ter alimentos em casa que possam desencadear esses pequenos episódios de compulsão. Tenha sempre opções saudáveis na sua casa. Se você tiver na sua geladeira, no seu armário, alimentos que você possa lhe recorrer. Tanto para os seus sentimentos, quando você se sentir frustrada, se sentir triste, entediada ou estressada. Mas também muitas das vezes você está só entediada e quer ficar comendo, 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 mastigando. É muitas das vezes o ato de mastigar para gerar essa sensação de querer um conforto. Então evite ter alimentos também em casa que possam desencadear esses episódios de comer o tempo todo. Se você não tem esse controle com a comida, de respeitar esse processo onde a comida está lá e você não vai pegar a comida. Isso não quer dizer que você não pode comer os alimentos. Mas se você não tem um controle com a comida, essa relação onde você sabe dizer não para a comida. Evite ter em casa, assim você vai evitar de acabar querendo pegar esse alimento. Se você tiver no seu armário um pacote de bolacha, uma caixa de chocolate. E você chega do seu trabalho cansado, com fome. A primeira coisa que você vai querer recorrer é para o prático, é para algo que vai te gerar prazer naquele momento. Você vai acabar pegando essa bolacha, acabar pegando o chocolate. Então se você também tiver todas as suas refeições organizadas, opções saudáveis práticas. Você vai acabar recorrendo ao que é saudável. Mas se você tiver aquilo que não é saudável dentro do seu armário, você pode acabar recorrendo a querer buscar essa comida como um conforto pra você. Isso não quer dizer que você não possa comer esses alimentos. Mas sim saber como aproveitar e comer com consciência, em quantidade adequada. Respeitando os limites da porção adequada pro seu organismo. A comida deve ser vista como uma parte de autocuidado pro nosso corpo. Onde a comida, a refeição, vai estar fornecendo os nutrientes essenciais pra que o seu corpo funcione bem. Pra que você tenha mais saúde, mais disposição. Que você possa ter uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de vida. Essa é a relação que você tem que ter com a comida. Onde aquele alimento vai estar fornecendo os nutrientes pra que o seu organismo funcione adequadamente. Pra que você tenha bem-estar e saúde. E também se dê o direito de comer as coisas que são mais agradáveis ao seu paladar. Se é um doce, se é uma refeição mais salgada. Mas sem culpas. Não se culpe por estar comendo esses alimentos. Tenha o controle da quantidade também. Não coma exageradamente como se não fosse mais haver aquele alimento. Entenda que comer bem é uma forma de se amar e de cuidar da sua saúde. Se você teve um episódio de compulsão. Se você passa por isso, de acabar comendo sem parar. Você vê o alimento, mas você não consegue falar não. Você quer repetir, repetir, repetir. Você quer comer várias e várias vezes. Que é uma sensação de conforto. E quando eu digo várias vezes, não é só uma questão de repetir o alimento. É comer excessivamente sem parar. É muitas das vezes ficar o dia todo beliscando algum tipo de alimento. Então se você passa por isso, evite o julgamento. Evite a autocrítica também. O mais importante pra esse processo é você buscar ajuda de um profissional. Pra você entender por que você tá passando por isso. De comer o tempo todo. Se tá ligado a algum sentimento. Onde você quer buscar algum conforto. Então busque ajuda. É o passo mais importante pra você cuidar de você. É você deixar também um profissional cuidar da sua saúde. Te orientar. Deixar um profissional te ajudar a se entender. Entender por que você está assim, comendo compulsivamente. E assim você vai passar a ter uma relação melhor com a comida. Você dando esse passo de cuidar, priorizar a sua saúde. Vai acabar evitando esses episódios de querer comer, comer, comer sem parar. Porque você vai estar nutrindo o seu corpo. Quanto mais você consome alimentos que não nutrem o seu corpo. Mais você vai buscar esse tipo de alimento. Você vai querer comer mais. Porque eles não vão te dar saciedade. Eles não vão nutrir. Mas quando você come os alimentos que vão fornecer saciedade pro seu corpo. Você vai passar a entender os sinais dessa saciedade. E vai evitar de querer ficar comendo também o tempo todo. E melhorar a sua relação com a comida. É um processo que requer paciência. Leva tempo. Não é do dia pra noite. De uma semana pra outra. Isso pode levar semanas, meses. De você se dedicar. De você colocar autodisciplina diariamente. Colocar na sua rotina constantemente esses hábitos que levam a melhora da sua relação com a comida. Então não se julgue. Não faça autocrítica pra você. Mas tenha disciplina. Coloque todos os dias a meta de tentar melhorar. Que é por você. É pela sua saúde. É pelo seu amor próprio. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta. Se inscreva no canal. E te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.